Pinhais rugiam nas alturas, ventos gemiam nas lonjuras. Rubro fogo sem desafogo, fez de tochas as copas duras. Sinos soaram no valão, e os homens viram o clarão. Do draco a ira fera pira, torres e casas pôs no chão. Ardeu o monte sob a lua, aos anãos coube a sina sua. Foi-se o salão de supetão, aos pés do monstro sob a lua. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a desolação de Smaug, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Desolação do Dragão é o nome da região ao redor da Montanha Solitária que foi sendo assolada após a presença de Smaug, o Dourado, a partir de 2770 da Terceira Era. Uma região árida e infértil que precedia o covil da grande serpente alada dentro de Erebor. Então desceu as encostas, e quando alcançou as matas, todas pegaram fogo. A essa altura, todos os sinos estavam suando em vale, e os guerreiros estavam se armando. Os anãos saíram correndo de seu grande portão, mas lá estava o dragão esperando por eles. Ninguém escapou por aquela via. O rio se alçou em vapores, e uma névoa caiu sobre Vale. E na névoa, o dragão veio sobre eles e destruiu a maioria dos guerreiros. A velha e triste história, por demais comum naqueles dias. Mas a cidade de Vale não foi completamente destruída logo de cara. Após matar os guerreiros, Smaug retornou para o portão dianteiro e começou a explorar a montanha. Ele reuniu todos os tesouros que pôde e empilhou tudo. Depois, Smaug começou a aterrorizar a Cidade dos Homens. Mais tarde, costumava sair rastejando do grande portão e vir à noite a Vale, e levar pessoas embora, especialmente donzelas, para comer, até que Vale ficou arruinada, e todo o povo morreu ou se foi. O que acontece lá agora eu não sei ao certo, mas não suponho que alguém viva mais perto da montanha do que na borda oposta do Lago Longo nos dias de hoje. Foi assim que, com fogo e matança, Smaug foi desolando os arredores da montanha. Outrora verdejante e bela, a terra ao redor da montanha tornou-se vazia e sem vida. Nas bordas da desolação havia apenas um pouco de grama. Mas dentro da área não havia arbusto nem árvore, apenas tolcos destroçados e queimados. Smaug tinha criado um deserto à volta de seu covil, e as aves costumavam viver para lá de suas bordas. O mapa de Tror indica a existência da desolação de Smaug. Percebam que dá para ver os tolcos de restos de vegetação. Esses tolcos, inclusive, não se restringem à parte inferior do mapa, estando também a oeste e norte de Erebor. Vamos lembrar que o mapa de Tror, sendo um mapa anão, colocava o leste na parte superior. Já o mapa de Wilderland, as Terras Selváticas ou Terras Ermas, também mostra a desolação do dragão, mas revelando uma área maior que ia bem ao norte da Montanha Solitária. Podemos observar também que o que Smaug fez com sua própria desolação foi apenas repetir o que seus parentes tinham feito já no norte, no Urzal Seco, onde os dragões já tinham produzido desolação e destruição. A desolação durou por pelo menos 171 anos, já que Smaug foi abatido em 2941 da Terceira Era. Após alguns anos da morte do dragão, Bilbo foi visitado em Bolsão por Gandalf e Balin. Segundo o que o anão falou para Bilbo, a desolação tinha voltado a ser cultivada e rica. Agora estava repleta de aves, floradas na primavera e frutas e banquetes no outono. Vale tinha sido reconstruída e a cidade do lago refundada. Riquezas voltaram a ser transportadas para cima e para baixo pelo rio Rápido. A CIDADE DO LAGO Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos mais um pouquinho da geografia e também da história da Terra-média. Não deixem de conferir também os vídeos sobre Vale e a cidade do lago e também sobre Smaug. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e visitem lá o nosso blog de vez em quando. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho